Começamos a edição de hoje do Jornal da Onda falando sobre o imposto de renda, porque termina nesta próxima sexta-feira, dia 31 de maio, o prazo para você acertar as contas com o Leão. Quem não entregar dentro do prazo está sujeito a pagar multa. Atenção contribuintes que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda de 2024. O prazo acaba nesta sexta-feira, dia 31. Todo brasileiro que recebeu rendimentos acima de R$ 30.639,90 em 2023 precisa entregar o formulário. Para preencher a declaração, é preciso fazer o download do programa do imposto de renda disponibilizado no site da Receita Federal no seu computador. Também é possível fazer a declaração pelo celular baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda. Segundo a Receita Federal, mais de 30 milhões de declarações já foram recebidas. Quem não entregar dentro do prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido. A expectativa é receber um total de 43 milhões de declarações neste ano, superando o recorde do ano anterior, que foi de 41,1 milhões de documentos.